Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Wacky, galera, bem-vindo de volta a mais um episódio do Ero Prêmio Estados Fáticos, Jogando com a Navarra, mais pra ter vocês aqui comigo. E galera, já vou pedir pra você descer, deixar aquele like e não se esquece que aqui na descrição eu sempre deixo o link pro meu canal de programação. E cara, se você curte programação, provavelmente no momento que você tá assistindo esse vídeo tá rolando um super especial lá no canal. Tô entregando um projeto completo, profissional, pra... Cara, vai te agregar muito conhecimento, muito conhecimento mesmo, a gente vai falar de muita coisa de modelagem de domínio, programação com Java, Spring Boot, React, um monte de coisa mesmo, tá? Desde o back-end até o front-end, muita coisa mesmo, muita coisa legal, tá certo? Então, dá uma olhada lá, e agora pra você que quer se tornar um profissional de verdade, visita esse site que provavelmente minhas matrículas estão abertas se você tá assistindo esse vídeo no dia que ele saiu. Dá uma olhada lá, não perde essa chance, é sua chance de ter alguém que realmente sabe e sabe ensinar do seu lado, acompanhando todo o seu desenvolvimento aí na carreira de programação, tá certo? Dá uma olhada lá, porque provavelmente as matrículas estão abertas. Se não estiverem abertas, no mínimo, você vai poder se inscrever na lista de espera, tudo bem? Galera, vamos lá, vamos continuar nossa campanha aqui. Neste momento, nós estamos guerreando, guerras menores aqui, né, com Timbuktu, enfim, com Joloff. Mas principalmente aqui com o Marrocos, Tunísia, etc. Então, a gente tá guerreando com esses caras aqui. Eu adoraria que esse forte caísse aqui de uma vez por todas, mas tá complicado, eu não quero gastar pontos aqui, não. E nós temos pontos suficientes diplomáticos, tá? Pra, por exemplo, clicar aqui e dar um ok, ficar bem à frente do tempo aqui nessa tech. Infelizmente, eu já não vou ganhar uns 4 pontos de inovação mais, mas, enfim, agora eles... Acho que por enquanto a gente não vai clicar, não. Então, eu andei clicando aqui também, galera, o seguinte, dando uns harsh treatments aqui onde era possível, tá? Então, nós já fizemos isso aqui justamente pra subir um pouco mais a minha... o meu absolutismo. Lembrando que o absolutismo... Por que a gente sobe o absolutismo, né? Porque isso é uma coisa que eu acabei não explicando. Mas é porque absolutismo dá eficiência administrativa, tá, pessoal? E eficiência administrativa basicamente significa, assim, em curtas palavras, engolir o máximo de território possível por guerra, tá? Não é só isso que impacta, mas eficiência administrativa é principalmente pra isso. E também ele diminui muito o custo de você transformar algum lugar em core, tá certo? Ah, talvez... deixa eu até ver... acho que eu não tenho lugar nenhum pra fazer core pra mostrar isso pra vocês. Realmente eu não tenho. Assim que eu tiver, eu vou tentar mostrar isso pra vocês, tá certo? Então, vamos lá. Eu estava prestando atenção nessa guerra aqui agora, a gente precisa terminar ela. A cara conseguiu passar pra cá de alguma forma. Ah, eu tenho que... Hum... tá. O mundo ainda é todas essas paradas aqui. Tudo bem, ok. Vamos lá, vamos fazer essas... Esse... isso aqui... Ah, isso aqui provavelmente é um corte nível 7, né? Com certeza. Obviamente é. Obviamente é. Você também vai atacar. Tá ótimo. Ele tá caindo. Vamos fazer essas guerras aqui rapidinho. A barra tá lidando com... Filho da mãe. Sabia que isso ia acontecer. Deveria ter prestado atenção. Perdi um navio aqui de graça, né? Tudo bem. Ahn... Tá. A gente consegue lutar essa guerra aqui. Acredito eu. Vamos lutar ela. Ele já fugiu, né? Ele já correu gritando. Aqui embaixo. Vamos fazer essa guerra aqui. O que tá rolando? Um vazão... Ah, aqui, sério. Tá, eu não quero clicar aqui, mas eu quero... Continuar convertendo coisas aqui. Na real, eu vou até fazer assim, ó. Eu quero exatamente converter essa região aqui. Você... Converter, se possível. Converte, né? 9.3. Quero converter toda essa região aqui. Essa região aqui ainda tá se arrumando em core. Então, não vai dar pra converter agora. Aqui, quanto tempo? 1.5. Demora um pouco. Converter toda essa região aqui. 1.1. Aqui é... Ah, não tem um missionário, ok. Beleza. Converte toda essa região minha aí, porque tá fazendo falta. Grana chegando. Seria maravilhoso que eu aqui terminasse uma vez por todas. Thank you. Ok. Tá. Esqueça forte que caia. Esqueça que caia também. Vamos guerras aqui. Esses galeões a gente vai deletar. Não sei se a gente fica. Tá por favor. Enquanto eu tenho uma coisa. Great efficiency. Beleza. Ela termina aí, por favor. Vou colocar um Rasp ou do Katz. Não, é um do Katz. Tá ok. Tem do Katz, somente. A gente tá tentando. Foi isso que eu fiz também, galera. Acabei não mostrando aqui pra vocês. Mas eu evoluí esse cara aqui pra nível 4 também, tá vendo? Agora a gente tá fazendo muito menos dinheiro mensal. Mas é... Tá tranquilo, né? É esperado até. É esperado até. Poderia... Pegar isso aqui de 1,5 por todas. Enquanto não. 716 pontos ainda. Velho. Você tá perdendo esse tempo aqui. Tudo bem. Seja que finalmente caiu. Vamos fazer 6 aqui agora. Eu preciso bloquear essa região. Essa região provavelmente é bloqueada por aqui. Ou será que é por aqui? Parece que eu não tenho certeza. E aqui bloqueia aqui, né? É, bloqueou sim. Maravilhoso. Região bloqueada com sucesso. Vamos fazer 4. Na verdade, 6. Nesse lugar. O lugar aqui ainda não caiu, né? Incrível. Settlet, etc. Aqui finalmente vai cair. Vai demorar tipo... 8 milhões de anos pra isso aqui cair. Mas, enfim. Let's go. Então, a gente tá subindo isso aí. Tá tudo tranquilo. Eu vou... Provavelmente eu preciso começar a justificar guerra em você. Você é o próximo grande cara que a gente tem que realmente justificar a guerra. Essa galera vindo pra cá, tal. Tranquilo. Isso aqui já foi. Eu quero vir pra cá. O Jolo, o Futebol, o França já tá ali. A gente tá tentando pegar esse lugar aqui. Vai vir aqui pra baixo mesmo? É sério isso? Esse Cigli também já foi. Eu não consigo pegar esses caras aqui. Consigo. Ó, o Futebol. Tudo bem. Com certeza eu não peguei esses caras. Peguei, peguei. Na real ainda peguei. Aqui não é o melhor lugar pra se guerrear, mas tudo bem. Acho que aqui em algum lugar acabou. Tá bom? Que acabou. Não é o suficiente pra gente roubar isso aqui. Não é. Tudo bem, ok. Ok, é. Infelizmente não vai ser stack wipe. O que a gente tem pra hoje. Vamos fazer Cigli lá naquele forte. O que elas estão fazendo as velhas zoeiras aqui, né? Não fazendo Cigli nesses fortes. Ah, velho, isso aqui é ruim porque para o meu core, né? Para o meu core. Bem ruim, mas tudo bem. Tá trabalhando aí. Vários lugares pra gente fazer haste treatment, haste treatment, haste treatment, haste treatment. Tô dando ok. Parabéns, ó. Haste treatment. Haste treatment. Mais algum lugar? Não, nenhum lugar. Tá tranquilo. Vamos lá. Mais um lugar que terminou, aparentemente. Isso aqui não tinha terminado ainda, terminou agora. Tá sossegado. A gente tá fazendo muito dinheiro, meu Deus do céu. Quanto que eu tô gastando em colonização, só pra entender? Ahn... Colonial maintenance, 36 do carto. Uau. Tô fazendo muito dinheiro agora. Muito, muito dinheiro mesmo. Maravilha. Ah, Deus do céu. Vou clicar nisso aqui. Demorando demais. Clica no seu, porque senão isso aqui vai demorar, tipo, uma eternidade. E vários clientes aqui terminaram. Tive alguma batalha que eu nem... Não tenho a mínima ideia onde foi. Ah! O exército francês foi destruído aqui, aparentemente. Não, não foi não. É, I don't know. O que aconteceu, não? Colonial nation. Ah! Austrália. Ok, ok, ok. Tá. Eu preciso pegar... Eu preciso pegar... Um padrinho aqui do canal. Um segundo, pessoal. Beleza, pessoal. Peguei aqui o padrinho escolhido da vez. É o Fernando Melo, tá? Muito obrigado por ser meu padrinho aqui. Muito obrigado por apoiar aqui o canal, tá? Tamo junto, Fernando. Você ganhou aqui a Austrália, tá bom? É isso aí. Vamos lá, galera. Vamos continuar aqui. Tá indo, tá indo. Esse cara aqui eu gostaria de fazer... Realmente fazer full onixation nele. E Merit tá querendo me dar isso aqui? 700 de income. Vou querer não, cara. Obrigado. Eu posso... Passar mais uma reforma. O que que eu tenho aqui disponível, hein? Trade Efficiency, Global Trade Powers. É bem interessante. Trade Streaming, Trade Company, Post. Bem interessante, na real. Acho que eu vou ter várias Trade Companies. Pra ser muito sincero. Isso aqui é o Domestic Trade Power e Merchant Trade Power. E Mer. Mer. Totalmente Mer. Inflation Reduction Interest Perano. Depende da situação, pode ser interessante. No nosso caso, não é. Isso aqui também não é interessante. Isso aqui é um colonizador a mais. Trade Company, Governing Coast Management. Nos 10%. O que é muito interessante. Tudo bem. Acho que nós queremos Trade Company, Governing Coast. Hum... Trade Efficiency Global Trade Power é muito interessante também, galera. Muito. Só que isso aqui é melhor. Deixa eu só ver se não tem alguma coisa. Ah, você não vai dar Trigger em Particularistas. Tá bom. Ok. Então, let's go. Com você. Então, os burgueses agora também não dão Trigger, né? Pode tirar eles aqui que tá tranquilo. 31. Tá com 50. É, eu preciso esperar as coisas dele aqui. Legal, galera. É isso. É maravilhoso. Isso aqui acabasse uma vez por todas, mas aparentemente não quer, né? Deixa... Continuar as conversões aqui. Conversões aqui são importantes, cara. Converter aquela região ali de propósito, né? Tipo, tô mandando converter aquela região lá. Direto. Outra reforma vai ser removido de Navarra. Por que não? Por que não? O que tu tá fazendo zoeira? Por que não? Tá bem. Liberdesar. Perder mercantilismo. A gente pode perder mercantilismo. Não me importa. Esse cara aqui me travando não faz sentido nenhum. Tudo bem? Ah, deixa a batalha aqui acontecer com o Leuro. A batalha aconteceu. Vou pegar esses caras. Eu preciso pegar esse exército aqui. Let's go, let's go, let's go. Pra cá. Tem navios aqui, algumas coisas acontecendo. E agora vamos justamente fazer isso aqui. O cara que tava fazendo sigilar na Somália foi descoberto. Isso é bem ruim. Descobrou o cara com 3 de sigi aqui. Nós estamos nos dois pontos. Cara, eu vou clicar nisso aqui. Porque isso aqui vai demorar. O que é nível 6, né? Nível 6 não é tão ruim, é? Eu tenho que parar de clicar também. Tá fora. 276 pontos, ok? Vamos apagar esses pontos aí agora. E vamos continuar a conversão. Devida conversão. Perfeito. O cara tá fazendo zoeira. Tunísia arrumou alguém ali de alguma forma. Você pode descer pra cá. Tunísia, eu poderia... Fazer o tratado de paz e separado com você. Fazer essa anexação completa aqui de uma vez por todas. Isso faz muito sentido. Eu pago 25 pontos e 60. Tem uma galera aqui que vai ficar brava. Presoriza, mas pelo menos a Tunísia vai deixar de existir e deixar de me encher os patovar, né? E deixar de encher os patovar não é uma ideia. Eu tô com 9 de overextension. Acho que isso aqui faz muito sentido. Vou fazer isso aqui. Tchau, Tunísia. Thank you very much. Inclusive, eu posso clicar aqui em embrace. Dar embrace isso aqui. Não sei se vale a pena. Isso é muito sincero. Agora, o que com certeza vale a pena é pegar tudo isso aqui e fazer core, né? E eu quero mostrar pra vocês... Ops, tanto tempo. Um cara aqui. Alguém cuida daqui agora. Tá bom. Você vai cuidar daquilo ali. Nesses 29, vai lá e depois vem pra cá. O que que acontece, galera? O que que eu quero mostrar pra vocês? Olha só. Quando a gente coloca o mouse aqui no main core, dá pra ver ali, ó, que tem uma coisa chamada Administrative Efficiency, tá? Que é justamente o que o absolutismo traz pra gente. Então, por isso que eu consigo fazer quarks aqui somente gastando 6 pontos diplomáticos, tá? Então, assim, sem absolutismo fica muito complicado fazer qualquer tipo de World Conquest. Não que a gente tá mirando no World Conquest aqui, mas simplesmente é um jeito de se jogar mais wide, né? Não tem ninguém aqui que eu quero. Não tem ninguém aqui que eu queira. Tá tranquilo, galera. Vou fazer essas 6 aqui, vai demorar um pouco. Meu Deus. O que que tá rolando? O Navarro vai ganhar aquilo ali. Não, não quero isso, nem isso. Não precisa, mas também assim, não tem porquê não, né? Uma bela grana. 10 anos de legitimidade. Obviamente não preciso exatamente, mas isso não tem porquê não. Até porque legitimidade não tem muita coisa que dá. Pra ser muito sincero. Acho que estão quem? Ah, você não é nível 3 também. Você não é nível 4, quer dizer. Eu não vou te promover não, porque você tem 41 anos de idade. Mais ninguém dá pra dar restritment, 96 já. Quase indo pro máximo ali de coisa que eu posso ter. Tô com vontade. Vou deixar... 4 caras desse cara aqui. Vou fazer isso. Por que eu não quero deixar ele tomar aquilo ali, não? Que é bem ruim. Não quero deixar ele tomar isso que não. Vamos fazer isso aqui. Novo papo, ok. Isso é só uma oportunidade. Porque isso vai me permitir agora gastar todos os meus pontos aqui. Todos os meus pontos eu vou gastar aqui, porque eu quero controlar a Coreia de novo. Controlar a Coreia tem, assim, zilhões de coisas interessantes do porquê se fazer isso. Vou fazer core aqui. Vou perder esse track aqui também. Tá em 57 ainda, ok. Cara, eu estou preocupado com o meu Manpower. Isso é muito sincero. Isso aqui é uma guerra super pequena e a gente tá torrando todo o Manpower aqui. Isso aqui é bem ruim. Não era pra gente tá torrando tanto o Manpower aqui, não. Se a gente olhar, comparar com os outros derps, por exemplo, provavelmente eles já recuperaram o exército. Eles estavam com bem menos de 150. Nós temos 150k de recuperado aqui. mais um, nós vamos ter que pegar... Tipo, não me interessa. Tipo, não me interessa. Vamos se tornar inglês. Menos três de Unrest. Tá bom, porque... O Clay dela sobe, né? Perder um pouquinho de Clay. Strong só em 75, mas vai subindo. Pode dar Embrace de novo. Não estou preocupado ainda em dar Embrace nisso. Normalmente isso aqui foi. Tem mais algum forte por aqui. Vai enjolou. Vou pegar a capital deles. A sério que eu perdi justamente o líder daqui. Tá zoando, velho. Tá zoando o rolê. E agora? Eles realmente vieram pra pegar aquilo ali, né? O que que tá rolando? Rebeldes? Ah, mas no Tássio, né? Pô, Tássio que se vire, velho. Tássio que se vire. Eu preciso de um líder aqui. De preferência, um líder com manoeuvre. Tem um líder sobrando aqui. Vou usar ele, então. E eu realmente estou preocupado com o meu manpower, galera. A gente tem gastado muito mais manpower do que recuperado. O que significa muito que nós vamos precisar de... Provavelmente nós vamos precisar... Velho. Que saco, velho. Que saco. Meu Deus. Agora ele tem um monte de exército, né? Isso aqui não é o suficiente pra derrubar aquilo lá, não. Escaras chatos. Na real, Marrocos. São dois fortes a menos, né? Poderia terminar essa guerra somente assim aqui, hein? Tá ótimo. Porque eu tenho gastado... Tenho torrado muito meu manpower aqui. Isso aqui é dois fortes a menos pra lidar depois. Adoraria ir até aqui, mas nem isso lá. Aqui, pera. Até aqui dá, mas aqui... Ah, isso aqui é só capital. Gotcha. Eu li a sua capital, tá bom. Deixa eu explicar. Ó, daria quase pra vir aqui, né? Essa província aqui não dá pra pegar. Ah, isso aqui é um forte também. Ok, ok, ok. Pega isso aqui. Eu acho que isso aqui vai pra menos... Milhões. A gente poderia pegar isso aqui dessa forma. De alguma coisa, né? Pra começar... Realmente anexar a Timbuktu. Isso aqui vai dar um trabalho pra fazer core. Mas eu acho que vale a pena. Tchau, Timbuktu. Deixa eu ver essa galera pra cá. Trinta e quatro. Trinta e quatro. Trinta e quatro também. Trinta e três. E cabe quanto? Ei lá. Você venha pra cá então. Isso que é de John Love. É, John Love. Deixa eu consolidar e a gente deu. Pronto. Então, direitinho em Buktu, a gente vai pra ali e vamos fazer core nessas coisas aqui. Thank you very much. Sete por cento. Qual a chance de cair? Também que não é cem, né? É sete. Ok. Ah, vamos continuar convertendo essas coisas aqui. Converte. Converte. Tá sendo convertido. Faltou coisa agora. Ok. Tá. Ah, não tem call for pizza ainda. Isso é bom. Velho, onde você arrumou esses soldados aqui? O que é que é? Isso aqui ainda tem 800%. Fala Céu. Trinta e sete regimentos aqui. Isso não é bom. É importante. Vamos ter que wipe. Então, isso foi bem interessante. O que é que tá isso aqui? Trinta e oito. Trinta e oito. Tá. Vamos ver pra cá. Aqui tá fazendo essas devidas cílias aqui. Tá ok. Então, gente, para de torrar manpower aqui. Parar de torrar manpower é sempre importante. Eu nem precisaria dessa guerra aqui, exatamente, mas vamos fazer ela. Ok. Ahn... 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 Eu poderia fazer um tratado de passe separado com você. E deixar somente sua capital viva. Meio que... Ahn... Isso aqui é um forte? Não. O Atahel. Ahn... Então, realmente, eu vou ter que invadir isso ali. Ok? Eles... O Atahelis. Não consigo andar até lá. Ou melhor ainda? Deixa eu... Liberar esse cara aqui. Ai, meu manpower. Poder mais ganhar um monte de Liber Desire. Um monte de gente vai ganhar opinião comigo. Um monte de gente vai perder opinião comigo, velho. Não importa. Um monte de gente vai perder opinião. Pode boar. Hum. É 29 navios aqui me bloqueando. Ah, então. Vamos conversar, ó. Não quer deixar eu passar? Vem cá. Não! Meu cara morreu, velho. Fala sério. Isso é ruim. Eu vou... Dar um clique aqui. Vou aumentar a estabilidade. Isso vai ser importante pra gente. Investir nos meus pontos aqui também. A gente prestigio 25 pontos diplomáticos. A gente pode pegar o prestígio. Eu vou aproveitar... E dar um clique aqui. Ok. Pegar os prestígio. Tá ótimo. Vim pra cá e pegar esse cara aqui. O que eu aguento essa batalha? A resposta... Eu sinceramente acho que é sim. Eu deveria aguentar. O que eu aguento essa batalha? Eu não sei se... Eu não sei se... Os dois navios venham... Pra cá. Certo? Certo. Certo. Ok. E já foi. E agora você deveria... Ainda não. Não. Não aceita. Certo. Velho do céu. Tá passando mal nessa guerra, hein? Talvez eu tenha que declarar a guerra aqui. Porque você vai perder essa guerra. Ele já tá com menos um ali, inclusive. Como que ele tá conseguindo perder... Você vai saber, né? Realmente tá querendo fazer invasão ali. Não é legal. Essa batalha aqui deveria ser o suficiente pra gente ganhar. Quer dizer, nossos navios aqui que nós temos, né? De fato, ganhamos. Agora eu vou vir pra cá. Estou ok, certo? E aí? Ah, agora esse cara aceitou. Legal. Então era exatamente isso aqui que a gente queria. Nós vamos deixar aqui uma província dele ainda. Uma província de um forte apenas. Então, bem tranquilo, né? Vai me dar... 23 de overextension. Um monte de gente me odeia. 23 de overextension. É tranquilo, a gente tanca. 23 de overextension. Nós vamos tancar. Tá tranquilo. Isso aqui vai custar 119 pontos. Nós temos esses pontos, então isso tá ok também. Beleza, ok. Legal. Vamos fazer core. Ah, pôs isso aqui pra fora, né? Tá bom. Whatever. Esqueci completamente. Vamos fazer isso aqui. De core. E essa galera aqui. Vamos unir elas aqui. Mais um lugar aqui. A gente terminou de colonizar. Onde estão os colonizadores? Ah, não. A colonizadora inclusive tá aqui, né? Pra gente conseguir fazer a roda aqui. Ok. Ok. Vou trazer esse cara pra cá. A gente não tá com 100 de warscore. Não é bom pegar 100 de warscore, né? Se pegar 100 de warscore, ele vai ficar dando... Vai ficar pedindo pra gente finalizar as guerras. Isso aqui já foi. A gente consegue converter também. E daí acabou um pouco. De pontos aqui. Ok. Deu um jeito pra ele. O Tassio aqui. O Tassio tá sofrendo demais nessa guerra. O Tassio tá sofrendo muito nessa guerra. O Gria me anunciou como rival. Como, o Gria? Como que você consegue? Como foi possível pra você? Adoraria te ter como rival também. Meu Benpower é preocupante. Bem preocupante. Posso dar T-Camp aqui? Vamos fazer isso. Tá ótimo. Eu deveria ter dado o Embrace, né? Mas agora já foi. Agora já torreu os pontos aqui. 159 quase na época de atacar os autodurps. E nós não atacamos a Somália. Acho que não vai dar tempo. Ah, isso aqui tá correto. Isso é aliado com o Malak aqui somente. Malak tem um monte de navios. Bastante galeões de combate. É tranquilo. Os tanques aqui. No ar. Cadê os navios? Cadê os navios de transporte? Cadê os navios? Ah, tá aqui. É importante pegar o Tick Mensal aqui, por exemplo. Vou usar esses caras pra cá. Cara, essa guerra aqui é uma guerra bem interessante. Agora eu não consigo atravessar, né? Eu não tenho acesso pra etapa escada demais, ok? Galera, é o seguinte. Eu vou encerrar esse episódio. Vou encerrar esse episódio porque no próximo episódio eu preciso fazer uma guerra voando aqui contra a Somália. Ah, legal. Parabéns, viu? Muito obrigado, Mamelux. Sim. 10, entendeu? 10. Ah, de parabéns mesmo, tá? Deixa eu... Até... Balancear esse exército aqui pra tentar sofrer menos. Tá rolando. Ah, rondou, né? Rolou, ok. Deixa eu olhar uma parada aqui. Os navios, no geral, estão aqui. Interessante. Tá, ok. Galera, é o seguinte. Eu realmente vou encerrar esse episódio porque eu vou pensar se nós vamos declarar essa guerra na Somália ou não. Tudo bem? Mas pra gente ter vocês comigo. Um abraço, um abraço e até mais. Tchau, tchau.